E aí, André Damasceno do Melhor do Marketing? Olha só, eu sei que nesse exato momento você possa estar passando pelo período da quarentena e enfrentando muitos problemas para atrair clientes e para vender o seu produto ou o seu serviço. Eu sei o que é isso porque várias pessoas, vários profissionais liberais, profissionais autônomos e donos de pequenos negócios estão me mandando mensagem pelo Instagram, pelo e-mail e até pelo WhatsApp. E eu fiz um vídeo para te mostrar de forma simples, objetiva e direta como eu estou fazendo para despertar a atenção do meu público vendendo mais através do Google e do marketing de conteúdo. Em mais alguns instantes eu vou compartilhar a minha tela com você com uma ferramenta e através dessa ferramenta você vai identificar como o meu site nos últimos dias teve um aumento considerável no número de visualizações e de cliques através do Google. E aí você vai ver a importância de você produzir conteúdo estratégico para despertar a atenção, para chamar a atenção do seu público. Com as pessoas mais em casa nesse momento, devido à quarentena, elas estão acessando mais a internet, elas estão acessando mais as redes sociais. E é isso que eu quero te mostrar. Por trás disso esconde uma baita oportunidade de negócio. E nesse vídeo, através dessa ferramenta, eu quero que você veja como é possível. E se você precisar da minha ajuda, ao final do vídeo, manda uma mensagem para mim que eu vou te ajudar a aumentar a sua possibilidade de vender mesmo no período da quarentena, mesmo no período de coronavírus e principalmente no período de pós-crise, no período de pós-coronavírus. Então, assista esse vídeo, veja como é fácil chamar a atenção do seu público, despertar a atenção do seu público, para que você tenha mais resultados em vendas. Tá? Lá no final do vídeo, manda uma mensagem para mim que eu vou entrar em contato com você e vou te explicar como eu posso te ajudar. Vamos lá para a minha tela agora. Fala pessoal, André da Massena aqui. Olha só, eu venho com um conteúdo um pouco diferente aqui para você do que você está acostumado, habituado a ver aqui no meu MIG TV, no meu Instagram e em todos os meus canais. Primeiramente, essa tela que eu estou mostrando aí para você é o dashboard do Google Search Console. Basicamente, o que essa ferramenta faz? Ela está medindo todo o desempenho do meu site aqui, o melhor do marketing.com.br e dessa forma eu consigo ter uma análise de cliques e também em relação a impressões que o meu conteúdo, que ele é de certa forma encontrado dentro do Google. E hoje cedo eu fui abrir e por uma coincidência ou não, eu comecei a comparar os resultados de crescimento desde a questão da quarentena, do coronavírus e tudo mais. Você vai observar que existe aqui meio que um padrão. Olha esse padrão. Aumento, queda, aumento, queda. A queda é sempre nos finais de semana. Aumento, queda, aumento, queda. Olha o que aconteceu a partir do dia 3 de março de 2020. Então, esse padrão, ele começou a sair um pouco de rotina, ele começou a crescer. As visitas, aqui nesse caso as taxas de cliques, começaram a crescer muito. Onde a gente chegou num pico aqui, que foi no dia 31 de março, de 133 cliques baseado com pesquisa na web. Então, olha só que dado fenomenal. Então, esse número aqui, ele começou a crescer exatamente a partir do movimento de quarentena que as pessoas começaram a ficar mais em casa. E aí você pode estar se perguntando, tá André, o que isso significa? Bom, significa que o meu site está recebendo cada vez mais visitas e cada vez mais cliques. Isso pode representar, e já está representando aqui para a gente, o aumento de número de vendas, no pedido de consultorias, produtos, reuniões. Ou seja, eu estou sendo mais percebido dentro da internet. Deixa eu mostrar uma outra informação aqui, desempenho. Então, olha isso aqui, e aqui fica ainda mais claro pelo total de número de impressões. Opa, abriu o linkadinho aqui. E o total de número de cliques. Observe novamente, que do dia 3 do 1 desse ano até aqui, ó, o dia 3 do 3 de 2020, esse comportamento, ele era praticamente, ó, igual. Ó, igual, 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 igual. Só que aí, olha o que aconteceu a partir do dia 3. Todo momento, desde o número total de impressões, até do número total de cliques, ele vem acompanhando, tá? Então, chegou aqui, por exemplo, na quinta-feira, 2 de abril, ou seja, alguns dias atrás, que a gente teve quase 5 mil impressões e 102 cliques. A gente teve um pique aqui maior, que foi o que eu mostrei anteriormente, 136 cliques para dentro do meu site, né? E isso aí só reforço, que eu falo com os meus clientes de consultoria online, de consultoria em geral, e até com os meus alunos, a importância de você ter um site ou um blog que esteja bem indexado, que seja otimizado e que tenha parâmetros, porque dessa forma aqui eu estou gerando mais negócio para mim. Então, as pessoas, elas estão ficando mais tempo dentro de casa e eu continuo gerando negócios aqui. Eu não perdi oportunidade de negócio, ó. Então, era isso que eu queria trazer para você nesse vídeo. Eu tenho falado isso cada vez mais. O coronavírus chegou, o comportamento das pessoas vai mudar e as empresas vão precisar se adaptar a esse cenário. E era isso aqui que eu queria mostrar para você. Se você ainda não está se adaptando, se você tem um negócio local, pense em criar um site para ele. Se você ainda não vende online, você precisa ter um site. E o Google Search Console, ele ajuda exatamente nesse acompanhamento aqui. Diferente do Google Analytics, ele é uma junção junto com o Google Analytics. Então, você pode ter o Search Console e você pode ter o Google Analytics. Isso aqui é o que a gente fala de trabalhar com dados, né? Muito bem feitos, de fazer análise. E é isso que a gente entrega para os nossos clientes. É isso que a gente dá para os nossos clientes. Essa informação, porque é a partir dessa informação que a gente vai tomar uma ação.